e agora queremos comer não tem um ser humano aqui só tem nós você reparou isso mas até uns carrão aqui se daí na frente foi onde eu peguei minha cachorra boa informação restaurante beira d'água aí tem uma mulher com toca de cozinha ali olha tem lugar para alugar aqui ó é pousada isso aqui legal porra eu ficaria aqui no final de semana tranquilamente a tabela junto tem as mães de comer aqui vamos opa tudo bom tá funcionando a gente achou que já tinha fechado as oito tá trabalhando com essa calculadora aqui ó meu pai meu pai é gostar para reclamar que os números pequenininhos posso pegar um cardápio sentar ali em cima da mesa tá bom obrigado se de pega uma gelada aí você não precisava nem ter falado pastelzinho ou pastelzinho ia bem cachaça imperador e cachaça de jambu quando eu fui lá parar eu ganhei umas dessa de jambu aí aquela que deixa a boca dormente é bom pra caramba lá que vocês querem chat eu quero pastel pastelzinho de camarão pastel e cachaça de jambu eu vou comprar um biquinho sério você não trouxe não achei que só ia chover a previsão de tempo aqui era chuva todo dia mano a gente tava até meio desanimado por causa disso ó compra uma sunga eu não uso o cid você está nas páginas de tru crime estamos armando sua fuga fica tranquilo o cara não faço ideia do que você tá falando mas se tiver me procura polícia tiver me procurando meu amigo eu estou um lugar isolado eles nunca vão me achar você acabou de falar o endereço não mas falei para você assim são meus cúmplices né assim se a polícia tivesse me procurando vocês iam informar aonde eu tô achei que vocês era opa não tô aqui do jeito não que eu tava falando de ah se a polícia tiver me procurando aí você tava me olhando bem na hora aí eu falei putz vai achar que eu sou fugitivo melhor comer antes né para tá para chegar legal né vamos pedir aqui vamos pedir você já sabe vou pegar um pastel pastel do que você quer a camarão né pastel de camarão não experimenta uma rosca de caju com limão e um limão é muito dinheiro coitado ele não porque uma isquinha que é um bom ótimo ideia arroz ou batatinho a batata vamos pegar petisco o mais fácil para comer na live isca de linguado e batatinha peraí isca de linguado e batatinha eu vou pegar um abacaxi com hortelã com açúcar por favor que eu tô de dieta obrigado olha uma coisa interessante aqui né vem com uma tesoura legal é mais fácil né para abrir o pacotinho abrir o pacote isso aqui deveria ser isso aqui deveria ser obrigatório deveria estar em todo lugar tesoura sem ponta para você abrir o pacote do negócio vinho inteiro ficaria orgulhoso eu achei que você acreditei uma cerveja comigo não queria cerveja não suco mas eu podia pedir uma cerveja para você mas não ia tomar sozinho né o chat é criança quase não bebe quase não bebe toda vez cedo bota o copo aqui e fala abre a boca chat todo mundo ah é muito bom porque assim não era um pastel com cerveja e aí o cara comentou a maju que manda é isso mesmo é exatamente isso mas você pode pedir, amor? cerveja? pastel? não, a gente tá em dupla, pô, relaxa se o chat dividisse a cerveja comigo é que o chat, ó, a gente já fez um cálculo aqui na live da idade mental do chat o chat é o nosso filho e pelo que a gente já constatou pelos comentários, pela desenvoltura e tal o chat tem em média 8 anos de idade então não pode beber cerveja 8 não, 8.5 seu feio pô, pega legal aqui a vista? será? achei carão sim pô, fiquei feliz com o passeio de hoje, mano também porque eu não tava esperando esse rolê fizemos até trilha ai, não é considerado uma trilha, velho uma trilhinha não, fizemos um visual legal aí esse daí tem um prato muito bom de suco de jabuticaba mas se é suco, como é que é prato? tem que beber no prato? olha lá, se tem poeira no chão, igual trilha Maju está certa escolha o seu, qual que você quer? mimimi 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 qual o nome do lugar aí, Sid? tem um cara perguntando ó, vamos aqui, ó beira d'água se alguém quiser vir aqui emprestar um biquíni mas tu vai pegar um biquíni emprestado? não, aí vai ter que me dar, porque eu não vou devolver não se usa biquíni emprestado, eu acho não se usa? se tiver lavado mas é igual usar calcinha no provador ah, não é bem assim, né? não é, como não? calcinha no provador, todo mundo pode ter experimentado diz bem que geralmente não deixam entrar com a calcinha no provador, né? ah, já nem deixa não um cara comentou assim, é caloteira igual o Sid não, caloteira seria se eu não tivesse avisado, né? se eu falasse assim, não, pode trazer, eu devolvo depois, lavadinho, passadinho aí some com ele ah, você que tiver alguma indicação, você que é daqui, né? daqui da região, quiser levar nós pra um passeio, tamo aceitando também tamo topando o passeio quiser dar uma carona pô, se tiver carona, melhor ainda você acha que é gente folgado? um pouquinho um pouco? um pouquinho pô, a gente tava na rua, um cara deu oi no carro oi, me dá carona ele falou oi, eu falei, me dá uma carona eu nem dei oi pro cara, velho não, mas os outros continuam deixando a gente ser folgado a gente continua sendo folgado, pô então a culpa é de quem deixa a gente ser folgado claro a culpa não é do folgado não o encontro do chete, mas será que tem 10 pessoas pra fazer o encontro? você acha que tem mais de 10 pessoas em Florianópolis? onde a gente faria? assim, né? onde a gente faria um chete de encontro? a gente não conhece nada, né? aham pô, dali pra tentar marcar aí na quinta, de preferência sexta-feira a gente vai cedo a gente vai embora de manhãzinha faz um chepa de Santa Catarina não tem, não tem olha lá, só não vai pro Balneário ué, por quê? o Balneário é terra de milionário, né? não é? não sei o Balneário é Alphaville de Santa Catarina ou seria Jureri Jureri Internacional a gente tava querendo ir pra Oktoberfest a gente vai pesquisar um pouquinho ir num horário assim, tranquilo num horário de bebum ir de tarde, né? experimentar umas cervejinhas dar um rolezinho levar o chete pra tomar uma cerveja então, assim, ia ser bem legal fazer live lá sim, sim então, é que é em Blumenau, né? quanto tempo é daqui de Blumenau? alguém sabe dizer? daqui até Blumenau? é, de São José, que é onde a gente tá ficando até Blumenau alguém sabe o que que é? cara, ó vou falar uma coisa pra você uma vez eu peguei um blablacar de São Paulo até Blumenau aham cinco pessoas dentro do carro foram nove horas de viagem nossa, que gostoso é e eu fiquei no meio do banco de carona como? e foi tranquilo pros meus padrões foi tranquilo ó, a galera falou por umas duas horas tem gente falando uma hora e quarenta e cinco ah, tranquilo ah, duas horinhas dá, né? calma aí, tartarinha maruga cid, já fui do Amapá até Santa Catarina de carro eu ainda nunca entrei num hospício, né? então, pra mim, não dá mas se você já foi olha, vamos fazer um encontro no shopping de Balneário pode ser, pode ser porque a gente não tá em Balneário acho que é em São José eu não sei, aí que tá a gente tem que parar e dar uma pesquisada melhor nas coisas a distância dos lugares se a gente tivesse já combinado tudo marcadinho de ir pra Octoberfest a gente podia fazer o encontro lá, né? mas a gente nem sabe se vamos se formos não sabemos quando vai ser e shopping, às vezes, os caras encrencam com câmera hum, é verdade olha lá mais um shopping continente de São José olha, mais de uma pessoa falou esse lugar aí se a gente fizer um encontro na Octoberfest é legal, a gente só tem que ver com um pouco mais de antecedência, né? pra avisar a pessoa pra se organizar a gente não se organizou bem, né? não pra falar a verdade hum eu tava num dilema porque as coisas chegaram em cima da hora pra gente chegaram antes da BGS na BGS eu fiquei ocupado todos os dias aí já tinha viagem pra cá logo em seguida nem sabia se ia ter os equipamentos aí estamos com as coisas meio meio mais ou menos tá tudo bonitinho ainda não foram no Freestyle, exatamente Octoberfest eu acho que a gente é meio que obrigatório a gente ir mas a tua mãe vai querer ir junto? ah, eu acho que sim vou fazer live se a sua mãe ficar bêbada na live sabe que eu tô dando risadinha? a culpa vai ser minha depois sabe que eu tô dando risadinha aqui? por quê? porque quando minha mãe chamou a gente pra vir pra cá eu falei ai amor vai ser em outubro a gente podia ir no Octoberfest e você ficou assim é o Warfest é muito longe não, 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 não peraí 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 essa não é minha voz é assim tá louca? eu vou botar o Warfest tem que ir pra Bromenal? é muito longe aí eu botei no Google Maps lá não amor, pô duas horas no máximo é muito longe eu não falei é como é que você quer ir pra Bromenal? mas é porque a gente não tem carro, mas Júlia e eu falando assim não amor, mas tem van a gente tá ouvindo é é é eu não sou porra eu não sou assim cara é assim quando você tá reclamando ser exatamente assim é é ai agora não porque é obrigatório gente no Octoberfest vamos sim no Octoberfest claro nossa meu que raiva você não 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 eu tô toda animada não amor, vamos no Octoberfest te dá um jeito vai ser legal ele né mas é rabugento mano Posso falar? É, é porque É porque a gente não tem carro, mano Então eu sei que a gente não tem carro A gente tem que ir de Uber, duas horas de Uber É o preço do apartamento, não dá Mas ninguém falou hoje de Uber, Uber Mas com a sua mãe, dá pra ir de carro Mas aí você acha que a irmã não vai beber uma cervejinha lá Pra dirigir depois Aí ferrou Tem van, meu bem Que sai daqui, vai e volta A van sai daqui? Sai daqui? Sim Desse restaurante? Sim Impossível Olha lá, que Uber é o que, Cid? Alguém vai te levar É muito bom, tipo assim Alguém Mas se alguém quiser Não quero queira O chat da carona Se o chat der carona Eu vou, mano E digo mais, até pago uma cerveja lá Uma, uma cerveja Olha lá, eu te levo, Cid Palavras Eu não quero palavras Eu quero ações Quero sentimentos Eu quero DMs no meu Instagram Pra combinar detalhes Boa DM pra combinar É que tem uns caras que vão mandar DM E aí eles falam assim Oi Aí eu já Aí não dá pra responder, né Se alguém tiver disposto A ir com a gente Pra o Kutuber Fest Saindo aqui De São José Floripa Tal Vamos Eu pago a gasolina Acho que é o mínimo, né Eu pago a gasolina A gente vai Toma a cervejinha E volta, pô Você vai querer ir de roupinha típica? Usaria Usaria Eu queria usar a roupinha Usa tesoura, Cid Ah, eu não boto ketchup não Na batata Ontem Ontem? Antes de ontem A gente foi comer uma pizza O namorado da mãe da Maju Já queria abrir um ketchup E colocar na pizza, mano Já saímos no soco No mesmo momento Ganhei a briga, né Eu sou mais forte Ganhei a briga E joguei fora o ketchup Qual o problema? Ah, qual é o problema? Qual é o problema? Você acha que quando Deus Criou a batata frita Você acha que ele botou o ketchup? Pensa bem Quando Deus criou a batata frita Não tinha ketchup, mano Ó, uma pessoa do chat Mandou DM Falando que vai pra Kutuberfest Quando vocês quiserem Já peguei o contato É o Chai Opa Olha aí, Maju Olha aí Resolvemos aqui, pô O Cepizão já fez a Já fez o O meio campo, pô Vamos, Chai Esse de azeite na pizza, pô Lógico, azeite na pizza É obrigatório Ketchup proibido Pô, a batatinha tá boa, né Então, olha aí, ó Vamos para o Kutuberfest com o Chichai Você conhece o Chichai? Não Chichai Azeite na batata, pode? Não, né? Ah Azeite na batata? Não vejo por quê Batata frita, não Batata Cozida Batata cozida É obrigatório, né? Ó, o Kutuber tá com entrada franca Até quinta-feira Perfeito? Uhum O Chichai é muito maluco, né? Os caras ficam levantando os questionamentos Só pra encher o saco O cara falou Mas e a batata sensações Da Lies Que já vem com azeite? Pô, o cara tá de sacanagem, mano Você recome, mas você faz a mesma coisa, hein? Eu? Comigo, principalmente Tá querendo dizer que o Chichai é o reflexo do streamer? Claro Tá maluca Ó, o quê? Ó lá, catichupepete Você acha que o pessoal que deu carona pra gente Acreditou na história que eu inventei? Claro que eu acreditaram Isso foi a maior propriedade Sério? Não, porque o Jorge Aragão tinha muitas casas aqui Ah, que legal Se você que me deu carona tiver vinda live Quero pedir desculpas Eu inventei a história que o bairro de Sambaqui Tem esse nome Por causa que o Jorge Aragão E a Bete de Carvalho Venham aqui fazer um samba Peço desculpas Caso você tenha acreditado Imaginei que você não iria acreditar Ó, o cara mandou A história real do Sambaqui Aqui, ó Sabia que Sambaqui se chama assim Porque era um nome dado A túmulos indígenas Nas áreas das Nas areias das praias Era um misto de conchas Covas, galhos E várias outras coisas Ao longo dos anos Se formou várias camadas de sedimentos Não é piada Meu Deus E eu falando que Sambaqui era Por causa do Jorge Aragão Bete de Carvalho Aí agora vai ter fantasma indígena Me perseguindo O pior tipo de fantasma que tem Não é o indígena Mas é top 3 O pior fantasma que tem É o indígena O segundo pior é o Fantasma Velho Oeste Foda E o pior de todos O pior de todos é o fantasma japonês Assim, disparado É o pior fantasma que existe Os fantasmas japonês São profissionais Sim E Seb falou Bateria está nos momentos finais Olha lá Fid, tô pegando essas manias com você Cada Uber que eu pego Eu faço um personagem E conto uma mentira diferente Não é nem mentira isso Isso é a distorção da realidade É Às vezes tem gente que fica brava Às vezes quando eu falo alguma besteira Pro Gerson Conto alguma história nada a ver Eu já vi gente comentar assim Bom, o cara está trabalhando E você inventando Que diferença faz, cara? Tá atrapalhando Não estou atrapalhando o trabalho do cara Não faz a menor diferença Pelo contrário Todo dia o cara chega em casa Tira o tênis Dá um beijo na esposa Aí ela pergunta aí Como é que foi o trabalho? Aí ele fala Ah, foi legal E vai deitar na cama e liga a televisão Quando a gente conta Uma história absurda O cara chega em casa Nem tira o tênis Já fala Você não sabe o que aconteceu, amor? Tinha um cara hoje Num restaurante Que é amigo do Jorge Aragão Da Bete Carvalho E o cara vai contar Uma história absurda Pra esposa A esposa não sabe quem eu sou Ela vai ficar feliz E os dois vão ficar felizes E a noite vai melhorar Olha, tá grandão O problema pode ir na cara do chat O problema é que não tá bom Ai meu olho Quem for vegano fecha a boca Não quero, sou vegetariano O Pyong Lee Fiel mandou uma mensagem Estou muito bravo Preciso falar com você Só que o Pyong Lee Fiel Não, esse aí eu tenho telefone Não, tô brincando Piadas Humor e piadas Calma aí Olha lá Hoje a dona do restaurante Vai chegar em casa E vai falar Amor Eu servi hoje Um fugitivo da lei Tá vendo? Olha que divertido Você tá pra ver um dia em V? Sexta-feira? Hum-hum A filhona de novo Você vai ver? Vamos? Hum-hum Não assista dia em V sozinho Vamos assistir juntos Sexta-feira, tá? Qual foi a sua parte favorita Do passeio hoje? Tirando cachorro Vem, tirando cachorro Vem Pô, eu gostei das mini trilhas Que a gente fez Legal, né? Tava muito bonito, né? Posso reclamar de uma coisa? O que foi? Que eu acho que eu não deveria reclamar Canudo de papel Por isso que eu peguei outro Não desmancha Cara, canudo de papel não dá, velho Ele desmancha, amor Ó, tá desmanchado já Pô, assim Pô, tartaruga tamo junto Pra assistir tartarugas ninja É tudo, mas Canudo de papel não dá, velho Opa Opa Oi Eu não sabia que aqui aceitava canoteto E aí? Belezinha? Rafa? Tudo bom? Essa é a foto do Rafa Você é a foto do Rafa E o acho que a vai do caiu ainda, não? Tô louco, bem na hora Ah não Meu, sem moda Se fosse um cumprimento ao Cid, né? Oi, tudo bem? Vocês chegaram no final do final É, eu tô sabendo da bateria A gente veio, a conta a gente veio Do continente, né? Nossa, vocês vieram de longe A gente saiu, a gente viu Eu tava editando agora de tarde, na real Tava o quê? Tava editando, né? Ah, você editou? Lembra que eu era dito com o João? Ah, eu não lembrava disso João Carvalho Foi eu que tava tentando É, eu falei que eu tava tentando te ajudar Com a... Até com a importação da parada dele Ah, não, isso sim Tá liciando a baterada Aí, lembra do João Porque tinha falado do 50-50 contigo Sim, sim, sim E aí, tava pensando E aí a gente veio Ah, vamos, não vamos Não sei o que Falei, o que vai fazer? Ah, vai deixar um corte De hoje de fora Do canal de corte Aê, João Teu editor largou a edição Pra vir aqui Mas o canal principal até foi Eles vieram no continente, Cid Como assim? Atravessar o Atlântico? Isso Exatamente É tipo isso É que na verdade aqui Não tá no continente, né? Tipo isso Você sabe Você conhece aqui os locais Sempre A gente mora aqui há 16, 17 anos Ele deixou um comentário ali Ah, eu já fui nesse lugar Ali, pô, a gente tava no meio do mato É, eu tava tentando dar ideia O tempo todo pra vocês irem lá, cara Eu adoro aquele lugar É muito legal aquele canto Não, foi Foi bonito Fizemos certo, né? Sim, sim É que hoje não tá assim o sol bom Mas tem um pôr do sol maravilhoso ali Nossa, deve ser muito lindo O pôr do sol dali é maravilhoso Não, lá é muito bonzão É lindo